Ela não tinha esperança, ela chorava, o que era vencer, era o que falar, o nome de Jesus, esse é um homem poderoso, que ainda curava. Não tinha esperança, ela chorou, pois naquela hora ali, Jesus passava, mas existia um homem poderoso, que ainda curava, o que era vencer, o que era vencer, o que era vencer, o que era vencer, o que era vencer.